Há 25 anos, em 31 de agosto de 1997, um acidente de carro em Paris chocou o mundo. Aos 36 anos, morria Diana, a princesa de Gales. Na semana que antecedeu o funeral, o Reino Unido foi tomado por uma tristeza popular sem precedentes que abalou uma monarquia criticada por ser vista como indiferente. Ela estava divorciada há um ano do herdeiro do trono, o príncipe Charles, e tinha passado às férias de verão no Mediterrâneo com o companheiro egípcio Dodi Fayyad. Eles foram muito assediados pela imprensa. Os dois chegaram a Paris de tarde, jantaram no Hotel Ritz e tentaram sair discretamente pela Porta dos Fundos logo após a meia-noite. Perseguido por paparazzis em motocicletas, o carro bate em alta velocidade contra uma coluna em uma passagem subterrânea, na margem norte do rio Sena, em frente à Torre Eiffel. Fayyad e o motorista, que tinha tratos de álcool no sangue, morrem na hora. Diana é levada ao hospital e não resiste depois de duas horas de cirurgia. Ela é bonita, número um. Número dois, ela fez muitos trabalhos de caridade. Além disso, era uma pessoa com os pés no chão, mesmo na família real. Se você a visse viajando no carro, ela acenaria. Era uma pessoa muito sensata, era como uma pessoa comum e por isso gostavam dela. Sete fotógrafos são presos e as imagens do acidente foram oferecidas por fortunas aos jornais. A tristeza tomou conta do Reino Unido e foi agravada pelo silêncio da Casa Real, que permaneceu de férias na Escócia. Os jornais expressaram indignação porque a bandeira britânica não foi hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham. Ao voltar, a rainha é aplaudida quando visita as flores colocadas do lado de fora do palácio. No dia 5 de setembro, ela presta homenagem à ex-nora em um discurso ao vivo na televisão. Mesmo depois de tantos anos, a imagem de Diana ainda é celebrada pelos que acompanham a família real de perto e sentem falta da princesa. Amém. 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 Amém.